Hello, kids! Tudo bem com vocês? Aqui é o White Cat. E você é daquele youtuber que ama fazer animações pro seu canal? Então eu tenho uma ótima notícia pra você. O canal White Cat Oficial vai fazer uma big collab com muitos youtubers de animação aqui no YouTube. Aqui a gente vai fazer... aqui eu vou pegar algumas das minhas parcerias para fazer essa big collab. E como vai funcionar? Aí vocês vão fazer uma animação bem curtinha. Pode ser curta, longa, enfim. E aí eu vou pegar a sua animação com o seu personagem. Tem que ser com o seu personagem. Não pode ser com o personagem de algum desenho ou série. Tem que ser com o seu personagem. E eu vou juntar eles em apenas um vídeo. E esse vídeo vai ter essa música de fundo. Vocês podem pegar qualquer parte da música. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A música que eu acabei de mostrar. É a música Diamonds. Será que eu pronunciei certo? Eu não sei. Da Rihanna. Então essa música a gente vai fazer uma big collab. Um animation music video. Mais conhecido como AMV. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os seus ossos. Vocês vão fazer uma animação bem curtinha. E vocês vão me marcar no vídeo. E quando vocês terminarem o vídeo. Vocês vão marcar o meu nome. White Cat Oficial. Para fazer a sua collab. E agora eu vou mostrar os youtubers que eu tô convidando. Para fazer essa collab. Além, claro, do meu canal White Cat Oficial. Também vou estar convidando. Laiane Gamer. Nian Mishiki. Splash Dreams. Gato da Lua. E L. Cat. Mas se você não apareceu aqui. Não tem problema. É só você digitar nos comentários a hashtag. Eu quero com o seu canal. E fazer uma animação marcando o meu nome. White Cat Oficial. Que eu vou colocar você nessa big collab. Essa big collab vai sair no dia 4 de dezembro de 2022. No aniversário do canal. Especial aniversário. Então se você assistiu até aqui. Muito obrigado. A White ama vocês. Beijos e lambidas para todos. Até mais. Tchau, tchau.